Oi, olá, olá! Gente, estou na Shell Pink, tem uma surpresa pra vocês Vai rolar um sorteio super legal, já vou explicar, tá? Deixa eu mostrar bem o contato primeiro Faz correio, 300 reais no mínimo, tá bom? Ônibus de excursão também Gente, as blusas do momento, olha que linda! Não é só blusa que tem aqui, tem essas calças também, super legal Olha só, olha a cor, gente! Sorteio, gente, 300 reais em mercadorias aqui na loja Tá? Vocês entrem no Instagram da Shell Pink Na foto oficial, vai ter todas as regras Se você for sorteada, você só vai pagar o envio pra você, tá bom? Mas olha as blusas maravilhosas que tem aqui Short saia Olha assim Essa calça cap também, que é igual àquela outra Lavanda, a blusa Olha isso, gente! Tem um tecido super especial Ele é crepe de seda, né? Na frente E visco atrás E aquelas Aquela visco super macia Uma delícia, assim, de pegar, gente Olha os modelos Olha essa daqui, que linda Que é melhor, né? Dá pra ver mais o brilho Nossa, maravilhosa! Olha só! Todas tem esse brilho incrível, né? A gente também tem ali no off, no mescla e no preto No off, no mescla e no preto Se comprar aqui na loja ou no atacado, sai quanto? Ela sai 30 cada uma 30 no atacado? Quantas peças pra comprar no atacado? 3 peças Três peças Você já consegue preço de atacado aqui na loja, gente Vem de varejo também, mas vai aumentar um pouquinho, tá? Como que é o nome dessas pedrinhas? Parece gotinhas de água Essa daqui é Hot Freaks Nude Hot Freaks Nude Nude Olha, gente! Ela pega a cor da estampa Então se você colocar a pedra daqui Pode ser diferente daqui por causa do fundo Ai, que legal! E esse tecido especial na frente Na frente é o crepe de seda Não é a viscolaica A viscolaica é só atrás Só a parte de trás e na manga E na manga Aí vai ter esse caimento delicioso, perfeito E a beleza das blusas, né? Essas estampas são exclusivas aqui da Shell Pink Tá? E quantas estampas vai ter? Nossa, um monte, né? Muitas, infinitas Tem mais ou menos umas 30 E cada semana chega umas 4 novas Aham Mas a gente mantém as que mais saem Certo Essa daqui é nova Estampa nova Essa também Ó, tipo as costas pretas As costas pretas Também temos no off também Aham Gente, participem do sorteio Já pensam vocês terem 300 reais Olha essa Olha gente 300 reais De mercadoria de blusas Ou a calça capri Ou shorts O que vocês escolherem aqui da loja Instagram é da Shell Pink Eu vou deixar na descrição do vídeo Tá bom? Vai poder também escolher os vestidos Mas os vestidos é por causa do vídeo Ah, tá Como assim? Vai ter outro sorteio? Não Quem for soteado pode escolher as blusas Ah, tá As calças Também vai ter os vestidos Ah, tá Porque vai ter outro vídeo que eu vou mostrar vestidos na Shell Pink Entendi Por enquanto eu tô mostrando As blusas E as calças Aquelas calças tem no khaki No lavanda Que outra cor você tem? No vermelho Vermelho Lilás E um pink E pink Essas blusas É do momento Tá todo mundo usando Mas só aqui na Shell Pink Tem essas estampas E os brilhos E os brilhos tão bem colocados assim Olha isso, gente Combina com tudo Combina com saia Com shorts Jeans Calças Jeans Jaqueta Jeans Até com blazer Combina Os tamanhos A gente tem os tamanhos PMG Essas daqui as plus size O PMG das normais Veste um 38 Até um 42 Até um 42 E tem alguns cortes Que dá pra vestir um 44 Esse, por exemplo É um corte mais largo Certo Olha, você pode ver que a manguinha dela Não tem recorte na manga É reta É reta Essa daqui, por exemplo É um P Ah, é um P E é bem grandona Só o P Acho que vai vestir 46 Viu? O G Porque esse P aí Tá vestindo acho que um 42 Tranquilamente Essas daí de Yamaha Do atacado Saem 15 Ah, tem as de Yamaha Viscolaico, né? Viscolaico Olha que bonitinha Gente PMG ou do meu oito? PMG PMG 15 reais do atacado Cada modelo a gente tem Eu preciso de três cores Na preta, na off E na mescla Aham Olha, gente PMG PMG Essas são os camisetões de algodão De algodão, gente Aham Muito legal também Essas blusas Também tá usando muito Essas blusas com gizeres, né? Foto no Instagram deles Foto no Instagram Super fresquinha Então é isso, gente Não deixem de participar Do sorteio Corram lá No Instagram da Shell Pink Tá? Quem sabe não é você aí Que vai ganhar Esse prêmio 300 reais Em peças maravilhosas Daqui da Shell Pink As blusas do momento Ó, essa daqui é de Paite, né? Que a gente fala Beijos Até o próximo